Olá, 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 maquiagem, 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 maquiagem Coitivo, coitivo Coitivo, coitivo 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 É só pra tirar as imperfeições As imperfeições Prontinho Vamos bater Prontinho, prontinho Vamos passar agora uma sombra Sombra fina Prontinho Então Vamos fazer결 Descolt 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 Desse lado Mais um pouquinho Vai, vai, vai Rúchim, rúchim Vamos passar agora um lápis Lápis, lápis, lápis Lápis, lápis Deixa bem marcado, bem marcado, bem marcado Vamos passar agora Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver O rímel, 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 rímel Aqui, aqui, aqui Vamos passar agora Mais, 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 mais Desse lado Passa um pouco, passa um pouco Pronto, 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 pronto Pronto, pronto, pronto Agora vamos passar um pouco Pronto, 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 pronto Cadê minha esponja? Esponja, esponja, esponja Aqui mano? Purchaseöff挺 Pópópópópópópó Pópópópópópópópó Pópópópópópí Pópópí Más, máx, 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 máx Prontinho, prontinho, prontinho Prontinho, prontinho, prontinho Vamos passar agora um batom, 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 batom Que cor, cur, cur, cur diga, cur, cur Prefiro um gloss Gloss, gloss, gloss Eu tenho aqui um Que aumenta os lápis Aumenta, aumenta, aumenta Quero se me aumentar Quero se me aumentar Então tá, eu vou passando Aqui Esa é uma pessoa que eu vou passar Enam, 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 enam Fala, 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 fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Mais, mais, mais Prontinho, prontinho, prontinho Maquiagem, pesca, pesca, pesca Prontinho, prontinho Prontinho, prontinho o cabelo o cabelo pronto tá ali espero que tenham gostado gostado maquiagem beijo 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 obrigada cada um de vocês beijo e até a próxima próxima